Em casa, tu não vai, a me jardim se lhe vir, Deus sentindo é capaz de fazê-lo que o meu faz. Leva as noites sem dormir, pensando em ti, lindo amor, Eu não posso resistir, linda roça, deixa-me ir, Para o teu rosto encantador. Quem quer me torne na rua, à porta do seu amor, Faz das pedras travesseiro, As estrelas cobertão. Vinda roça, tu não vai, ao meu jardim se lhe vir, Deus sentindo é capaz de fazê-lo que o meu faz. Leva as noites sem dormir, Eu não posso resistir, linda roça, deixa-me ir, Para o teu rosto encantador.